Olá, meu nome é Sheila Ferreira, sou professora, estilista e modelista pet com mais 10 anos de experiência no mercado. Meu ateliê é referência internacional em moda pet. Tenho mais de 12 mil alunas e em mais de 6 países. Preciso falar algo muito importante com você, que ama costurar, que gosta de costura ou tem interesse e ama o mundo pet. Você sabia que o mercado brasileiro de animais de estimação é o terceiro maior do mundo? O nosso país, ele movimenta mais de 24 bilhões de reais somente com moda pet. E apesar da crise, esse mercado, ele cresceu mais ainda, ele está em movimento, ele está crescendo direto. E você não pode ficar de fora disso, não é mesmo? Eu tenho alunas que hoje elas faturam mais de 6 mil reais mensais, somente fazendo roupinhas e acessórios pet, usando os meus moldes. E mesmo que você não tenha muita habilidade aí na costura, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer lindas roupinhas e faturar muito com moda pet. Eu gostaria de apresentar para você hoje a minha terceira edição. São modelagens exclusivas feitas inteiramente para você alavancar o teu ateliê pet. Ou mesmo você que não tem um ateliê pet, que ainda não começou na costura, que está pretendendo começar, mesmo você entrar na costura, entrar na moda pet com o pé direito. A minha terceira edição conta com mais de 26 modelagens exclusivas. São mais de 240 moldes para você, modelagens que abrange tanto os dias mais quentes, quanto os dias mais frios. Foram pensadas tudo para aqueles lugares que o inverno prevalece e para aqueles lugares onde o verão prevalece. Então é um pacote especialmente para você vender o ano todo. E os nossos modelos, eles são modelos fáceis de produzir. São aprovados e comprovados por mais de 12 mil alunas. Eu trouxe depoimento de algumas de minhas alunas e alunos para eles estarem passando para vocês o sucesso deles aí no Mundo Pet. Cheguei, gente! Oi, meu nome é Alessandra Mota. Eu conheci a Sheila através do Mercado Livre. E a partir daí comecei a comprar os moldes com ela. E hoje eu montei a minha loja. Vamos conhecer? Aqui estão as roupinhas. Todas as roupas são com os moldes da Sheila. O que eu posso dizer é que os clientes gostam muito dos moldes porque eles atendem a necessidade deles em relação a tamanho, em relação a peso. Todas as roupinhas servem conforme está descrito na numeração. Eu tenho vários moldes, desde vestido de verão, os vestidos, as capas de inverno. Tenho as camisas sociais. São as roupinhas que a gente mais vende no verão. Roupas de inverno. A gente tem os agravalhos. Esse daqui é o Adidas. Os pijamas. Todos feitos com molde da Sheila, da Animania. Então, a minha loja fica em Curitiba. E eu queria indicar para vocês os moldes da Sheila, da Animania, porque eles são perfeitos. E todos os meus clientes estão super satisfeitos. Bom dia, gente. Eu vim aqui comunicar, falar sobre os moldes da Sheila. Que eu, quando comecei, eu só comecei fazendo um vestidinho para a minha petzinha. Uma pincezinha, sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho várias encomendas e vários pets. E eu agradeço a Sheila. Aqui está. Algumas peças que eu tenho aqui em casa, porque as outras eu já acabei de entregar. Aqui tem os moldes. Tem vários moldes dela. Muito maravilhosos. Muito fáceis de fazer. Entendeu? Qualquer pessoa aprende a fazer. Aqui está a minha peça que eu fiz também. Entendeu? Tem os moldes aqui. Tem vários que eu comprei com ela, que eu adquiri com ela. Eu adquiri muito conhecimento com ela. Muito maravilhosas as peças dela. Muito fáceis de fazer. Eu tenho muito o que agradecer a Sheila. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E gente, tem a modelagem do vestido boneca Esse maravilhoso vestido que é sucesso por onde passa E tem mais Tem a modelagem completa, completa 17 tamanhos da nossa famosa jaqueta corta-vento pet Essa linda jaqueta Olha só, que presentão gente Após eu reformular essa edição No início Eu pensei em colocar a venda Por 450 reais Já estaria um preço muito abaixo do mercado Muito abaixo do mercado Pois o acesso é vitalício As modelagens que estão aqui Elas abrangem tanto o inverno São modelagens para o inverno E tem modelagens para o verão É um pacote misto, né? Das duas estações As estações quente e frio Também são modelagens que vendem Elas vendem muito São vendáveis, né? Só modelagens maravilhosas Escolhidas mesmo Para fazer sucesso Então, a início Eu pensei em colocar 450 reais Mas, como eu sempre digo Meu maior objetivo É que vocês façam sucesso É que vocês vendem É que vocês façam sucesso No mundo pet Então, para alcançar Até aquelas pessoas Que não tem muita condição Muitas condições financeiras Eu resolvi trazer Num valor mínimo De 197 reais É um valor bem abaixo Muito abaixo Do que realmente vale Mas resolvi trazer Porque o meu objetivo É que vocês façam sucesso Então, 197 reais Mas, é por um tempo limitado Então, corre e aproveita Depois, vai voltar Para o valor normal Que a gente decidiu colocar Que vai ficar 247 reais Então, corre e aproveita Para você poder Estar adquirindo esse pacote Essa edição maravilhosa Por 197 reais Aproveita aí, gente Corre Venha para o mundo pet comigo Eu quero ver você fazendo sucesso Porque o sucesso de vocês Também é meu sucesso Bora para o mundo pet, gente Aguardo vocês Clica no botão aqui embaixo E vem para o mundo pet comigo E vem para o mundo pet comigo E vem para o mundo pet comigo E vem para o mundo pet comigo